Vocês tão achando que ser mãe é fácil, é? Eu sou a dona Gigi Olá, minhas cremosas e meus cremosos, e aí como é que vocês estão no dia de hoje? Gente, eu separei aqui uma lista com 10 fatos que acontecem com nós, mamães, e vim compartilhar com vocês. É sempre bom a gente tá trocando de tema pra gente se identificar na rotina aí do dia a dia. E eu espero muito que vocês gostem, né? Não liguem por eu estar com a mesma roupa, tá? Eu tô gravando um vídeo atrás do outro e tem que ter muita brusinha, né, Miris? A primeira coisa sobre ser mãe que você precisa saber é que você tão cedo não vai ter uma noite de sono completa. Você sempre vai acordar. Não vai ter esse dia que você deite e acorde só de manhã. Você sempre vai estar acordando de madrugada, seja pra amamentar, seja pra trocar fralda, ou seja pra dar colinho. Os filhos, gente, mesmo depois de grande, continuam dando trabalho. Não é só bebezinho não, viu? Não se engane. Eu comecei a dormir quando a Sônia fez dois anos e meio, que ela já dormia sozinha. Mas depois engravidei de novo e agora com a Sabrina não durmo mesmo. A segunda coisa é que o perfume Alfazema vai fazer parte da sua vida. Você vai meter Alfazema em tudo, miga. Você vai meter Alfazema nas crianças, você vai começar a se acostumar e vai meter Alfazema em você também. Todo lugar da sua casa tem Alfazema. Se você for no mercado, você vai comprar Alfazema. Enche a criança de Alfazema e empregna tudo, né? Travesseiro, as cobertinhas do bebê. Então, o Alfazema vai ficar presente na sua vida. A terceira coisa é que quando você não era mãe, você dizia que não ia fazer aquilo. Mas quando você se tornou, você foi lá e fez. Amiga, eu achei uma solução para meu filho ficar quieto. Eu dou o celular a ele e ele fica quieto. Para de me perturbar. Foi? Corajosa, viu, minha filha? Que eu, sendo mãe, não passo meu celular, não. Meu celular, querida. Pra filho, pra ele quebrar. Pra fazer meu celular um bagaço, não dou, não. E não tem essa de vontade, não, viu? Não dou e acabou. Não sou como essas outras mães aí que ficam fazendo vontade, não. Hum, não é mesmo? Deixa você ser mãe pra ver se você vai falar isso. Sônia, passe pra cá. Passe pra cá, saia daí. Não pega isso, não. Menina, toma esse celular em nome de Jesus. Quatro, se você tem dois filhos ou mais, você vai se identificar com o que eu tô falando. A gente para de querer tá fazendo tudo novo, né? A gente quer reciclar. Quanto mais reciclar, melhor. Sabão neutro pra que lava com sabão em barra mesmo. Vai usar a mesma roupa, não vai doar nada. Todo mundo usa as mesmas roupas. E minha amiga é um recicla-recicla, viu? Você já vai perder aquela vontade de ficar comprando coisa nova. Você vai querer reciclar mesmo. Quinto fato é que vão te dizer que filho dá trabalho, mas só quando você for mãe que você vai ver que dá mais trabalho do que falaram. Minha querida, tem uma coisa chamada prática que deixa a gente louco, viu? Na teoria é uma coisa. E quando a gente vai ter, é outra totalmente diferente. O sexto fato é que sua televisão não vai ter mais novela nem filme. Vai ser infectada por um vírus infantil chamado galinha pintadinha ou patati patatá, miguxa. Você já não vai assistir o que você quer. Você vai assistir o que o seu filho quer, que é desenho infantil. De uma hora pra outra você vai se pegar cantando as músicas, já que você só vê isso e você acaba gravando. É minha amiga, a gente vai gravar as músicas, viu? Tudo aqui na nossa cabecinha. Lava prato cantando a galinha pintadinha. Vai dormir com a música na cabeça porque é só isso que a gente escuta a partir de agora. O oitavo fato é que seu batom preferido vai ser mastigado. Não importa se você for mãe de homem ou de mulher, eles sempre vão mastigar seu batom. É incrível, gente. Tem tanta coisa. Você gasta dinheiro comprando mordedor. Você gasta dinheiro comprando vários brinquedos pra eles morderem, mas eles querem o seu batom. E o último fato é que sempre tem gente pra dar palpite. Mas na hora que você mais precisa, todo mundo desaparece. Quando você engravida é aquela coisa, vários titios aparecem, várias titias. Mas se você pedir pra ir no mercado, ninguém olha. Se você estiver precisando de uma fralda, ninguém dá. Mas pra dar palpite, todo mundo tá aí. E aí, você que é mamãe concorda comigo? Deixa aqui nos comentários um fato sobre ser mamãe que você está cansada. Um beijo e até amanhã.